Desembargador, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite. É sempre um prazer. Pois é, vamos começar a conversa falando um pouco da trajetória do senhor. Ela começou no Ministério Público, não é isso? Sim. O primeiro cargo público que eu tive, logo após a formatura na faculdade, na Universidade Federal do Maranhão, foi o de promotor de justiça do meu estado. Promotor de justiça no Maranhão e fiquei lá durante três anos. Depois fui para o Ministério Público Federal, fiquei no Ministério Público Federal também por um ano. Em 1995 eu entrei na Justiça Federal e exerço a magistratura desde essa época. E como é que foi tomar posse lá no TRF, que é a maior corte de apelação do mundo, que atende três estados e o Distrito Federal? Qual foi a sensação de assumir esse cargo? Uma missão extremamente espinhosa. O TRF da Primeira Região é um tribunal gigantesco. É um tribunal com um volume de processos muito grande. Ele tem apenas 27 desembargadores, que é um número muito pequeno de desembargadores. É menos que dois desembargadores por estado, com um volume de processos que chegam a 33 mil feitos por gabinete, o que é um número inviável. Isso só para que nós possamos ter a noção do tamanho da missão, do tamanho da dificuldade e da responsabilidade. E no plano pessoal é, evidentemente, uma sensação de conquista, uma sensação de chegar aonde é possível dar o melhor de si para a realização da justiça objetiva para tantos estados, para tantas pessoas. Portanto, uma sensação seguramente de felicidade. O senhor falou numa questão bem delicada, que é a questão da quantidade de processos. E quando o senhor assumiu, lá no TRF, o senhor falou de um desafio, que é a questão das causas previdenciárias. Esse tema, doutor, ele é resultado, ele resulta em um volume muito grande de processos? O que acontece é que, por diversas vicissitudes do país, problemas do exercício das nossas atribuições estaduais do modelo previdenciário, o Brasil é um país com uma overdose muito grande de feitos previdenciários. O TRF da primeira região tem seis gabinetes e a média é de 30 mil processos por gabinete. Nós poderíamos dizer que 180 mil processos trafegam no TRF. Isto é inviável, isto é impossível. Basta dizer que, dos oito meses que eu fui desembargador previdenciário, logo depois que eu assumi, que é a data desta manifestação minha a que você se refere, o meu gabinete julgou nove mil processos e entraram oito mil e oitocentas causas novas. Então, veja, ainda que o desembargador possa julgar mil processos por mês, o que é um número absolutamente abissal, é um número absurdo, se isso for conversado com juízes de cortes europeias, ninguém entende um desembargador, um juiz de corte de apelação julgando mil processos por mês, porque, na verdade, ele não julga, ele decide, mesmo fazendo assim, os gabinetes permanecem inviabilizados porque a quantidade de processos que entram no tribunal é muito superior à razoabilidade. Doutor, existe algum projeto que busque exatamente resolver essa inviabilidade do TRF? O TRF da primeira região e, posteriormente, o TRF da quarta e também o TRF da terceira região e também o TRF da quinta propuseram medidas da seguinte maneira. Vamos retirar lugares vagos de juízes substitutos em locais em que a distribuição é muito pequena, em vagas que não foram preenchidas até hoje por concurso público e vamos transformá-los em cargos de desembargador. Esse processo de convolação de cargos de juízes federais substitutos com cargos de segunda instância está hoje no CJF. O que significa isto? Significa retirar o lugar vago de um juiz que, acaso ele estivesse no exercício da jurisdição sobre aquele acervo, ele teria 500 processos, 300 processos, e pegar este cargo e transformá-lo num cargo que terá, sob sua jurisdição, na sua competência, mais de 15 mil processos. É trabalhar com o conceito de unidade de jurisdição. Qual é a unidade de jurisdição no TRF da primeira região que está inviabilizada, estrangulada? Não é, certamente, um cargo de juiz substituto numa localidade em que o substituto só terá 300 processos, mas é no gabinete de um desembargador em que ele tem 30 mil. Significa dar uma equidade de tratamento às unidades de jurisdição e conseguir dar vazão aos processos, porque não faz muito sentido um juiz com 250 processos que ele sentencia em 20 dias, e esse mesmo processo sentenciado em 20 dias, ficar seis anos aguardando uma decisão, porque ele é um a mais de 33 mil. Nós precisamos trabalhar com unidade de jurisdição, com a tentativa de que o processo acabe com a equidade dos nossos serviços, com a equidade dos nossos esforços físicos para gerir o processo. E hoje, o problema que nós temos no âmbito da primeira região não é um acúmulo de processos na primeira instância, mas é um acúmulo de processos na segunda instância. São 27 desembargadores para 14 unidades federativas, com um volume de processo muito maior que qualquer outra vara que nós encontramos na primeira região. O processo hoje está no CJF. Além disso, existem processos mais antigos que merecem uma acolhida. Existe o processo de aumento dos tribunais, um projeto de lei que tramita no Congresso, e que agora ficou um tanto quanto inviabilizado por conta da impossibilidade de projetos que aumentem os gastos públicos. A impossibilidade de novos investimentos na estrutura da administração pública da justiça faz com que esses projetos andem pouco. E há também a criação dos novos tribunais regionais federais, que é absolutamente fundamental para o andamento da justiça, e que está suspenso numa medida judicial, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é muito razoável que Minas Gerais, que é nosso terceiro maior estado, com toda a grandeza de Minas, com todo o volume de processo que Minas Gerais tem, esteja literalmente vinculado, pendurado, com o perdão do coloquialismo, a um tribunal que fique em Brasília. Minas precisa ter o seu próprio tribunal, para que nós possamos desafogar todas as linhas de processos na primeira região. A mesma coisa com a região norte, a mesma coisa com a Bahia. Nós precisamos alterar esse estado de coisas, para que não aconteça com o TRF da primeira região, aquilo que eu denunciei num artigo, eu escrevi num artigo de opinião há um tempo atrás, virar um tribunal da não-jurisdição, onde os processos não acabam, onde não se resolvem, porque eles são muitos e porque a força humana do juiz, do magistrado, do desembargador, não é capaz de dar vazão à quantidade de processos existentes.